Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão do município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando. Notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso, em parceria com a Nova TV. Trata-se de um homem covarde que os policiais receberam uma denúncia que ele estava aos arredores do condomínio Terra Nova, distrito de Conselheiro Paulino, dando socos e pontapés em sua companheira, causando revolta dos moradores. Ocorre que a companheira, que foi agredida covardemente no rosto por seu companheiro, se dirigiu até a DEAN, isso por volta das 23 horas e 30 minutos, e lá chegando com o rosto sangrando. Aos policiais civis da DEAN, a Delegacia da Mulher, a companheira disse que o seu marido, de 45 anos de idade, costuma beber todos os dias e que, além disso, ameaça de morte, além de ter proferido diversos socos no rosto dela. O agressor chegou a dizer para a companheira que, se fosse preso, iria atear fogo na casa, assim que saísse da prisão. Diante da denúncia, o homem foi encontrado pelos policiais, preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal, qualificada pela violência doméstica, injúria e ameaça. Agora vai ficar um bom tempo atrás das grades, aí eu te pergunto, meu amigo, minhas amigas, telespectadores da Nova TV, a pessoa pensa, muitas das vezes, que criminoso é aquele que vende droga, é aquele que furta, é aquele que rouba. Não, criminoso é aquele também que bate na mulher, ele é tratado como um criminoso, como qualquer outro, né? Então, a pena dele, nesse caso, pode chegar de quatro anos ou, de acordo com a apuração do inquérito, pode até ir além. Afinal de contas, o homem precisa entender que a relação entre o homem e a mulher é de sociedade conjugal, não é de propriedade conjugal. O homem não é proprietário da mulher e nem a mulher é propriedade do homem, então deve ter respeito e os direitos são iguais. Se caso o homem agir de forma agressiva, praticando violência contra a sua mulher, até mesmo a psicológica, por xingamentos, com humilhações, ele é considerado um criminoso. Então, há uma necessidade imperiosa, dentro dessa sociedade machista que fomos criados, que os homens precisam, principalmente os machistas de plantão, se adequar à legislação, aos tempos modernos, porque praticar violência contra a mulher é crime sim. Já foi tempo que aquele ditado de briga entre homem e mulher não se mete a colher. Dessa vez, se mete a colher sim e dá cadeia. Nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.